Mas, presidente, quero dizer que concordo plenamente que a situação de destruição de patrimônio público, a situação de conflito, não é uma situação boa para ninguém. Não tem vencedor nesse processo. Mas daí, ao que está sendo votado hoje, vai uma enorme diferença e fizemos um debate respeitoso e bom debate no Colégio de Líderes, que precisa vir a público esse debate. Quero dizer, presidente, que a lei já permite para que qualquer policial, tendo em vista que existe alguém em atitude suspeita, mascarado ou não, possa e deva pedir a identificação dessa pessoa. A lei já permite que a polícia identifique uma pessoa mascarada ou não em atitude suspeita. Já existe lei para isso. Hoje, nós vivemos um momento de muita tensão nas ruas de janeiro, porque existe uma radicalização do movimento, porque existe uma polícia que está cansada e que não foi preparada para esse tipo de ação e porque existe um governo que perdeu completamente a sua capacidade de diálogo com a sociedade. Nessa conjuntura, presidente, o melhor que essa casa poderia fazer não é ampliar o processo de criminalização dos movimentos. Não é ampliar os conflitos que já existem na rua, porque o que querem, o que a sociedade quer na rua é a manifestação da democracia e o número de conflitos menores. Essa lei vai aumentar o conflito, vai acirrar a relação da polícia com os movimentos. Então, é uma lei que, independente da intenção, ela é inconsequente, com todo respeito. E, nesse sentido, presidente... Tem tantas coisas inconsequentes, mas eu não tenho direito de... Não há dúvida, não há dúvida nenhuma. Por isso que sou oposição a esse governo, inclusive. E, nesse sentido, presidente, e eu lhe ouvi atentamente, e, nesse sentido, presidente, eu quero dizer que esse projeto pode ter como consequência o contrário do que está sendo argumentado aqui. E, nesse sentido, reitero o apelo que fiz no Colégio de Líderes. Essa, a Casa, pode contribuir muito para o que acontece na rua, criando uma pauta positiva, melhorando a situação do transporte, ampliando a democracia, como diversos projetos de lei que temos tramitando nessa Casa poderiam vir para a pauta, como combinamos em julho. E a gente espera que venha. Não é necessariamente dessa forma que hoje a gente está votando que a gente resolve o problema das ruas. Mas a divergência de opinião aqui é saudável, é democrática e, para isso, existe o Parlamento. Por isso, a orientação é do voto sim ao destaque do deputado Gilberto Palmares.